E aí pessoal, beleza? Tudo certo? Estamos aqui, no meu sítio aqui, minha casa E queria mostrar um negócio pra vocês, aqui debaixo dessa pedra Não tem cachoeira, não tem nada aqui perto, nada mesmo E é impressionante, que vocês vão ver aqui Olha só aqui, tudo molhado, não tem nada, tem cachoeira, não tem nada É só mato E essa pedra aqui E outra, não tem cano, não tem nada que vem pra cá Olha só que incrível Olha isso aqui Olha a água Não tem cano, não tem nada, tá? Olha só Bastante água Isso aqui não fui eu nem que cavou, tá? Isso aqui verteu sozinha Olha só Olha só Olha a quantidade de água Olha só Muito legal isso aqui Bem bacana A cachoeira que passa aqui Passa Lá do outro lado lá Bem longe daqui E aqui debaixo dessa pedra A água nasce Incrível mesmo A gente é abençoado aqui Valeu pessoal Um abraço E aí Tchau E aí